Minha novidade chega na área da moeda e Baby Dogecoin, mas antes de mais nada, vamos ver como está o mercado, né? A TWT está dando alta bacana, 14%, e por quê? BTC na casa 27, 977, isso é muito bom, esses dias está na casa 26, né? Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco mais, tá? Eu passei essa venda ontem, quem está no meu grupo, lembrando pessoal, se você não faz parte do grupo VIP, link logo abaixo, não perca tempo. Ah, mas eu quero entrar para participar, tem um gratuito pessoal, o link abaixo é o grupo do Telegram gratuito, né? Entramos, olha aqui o indicador, deu essa venda, né? Surfamos isso aqui tudo, quantos por cento pegamos nessa venda? Quem está no meu grupo VIP, todo mundo lucrou, né? Pegamos em mais de 10% aí, tá? Imagina a alavancada aí, 30 a 40x, lembrando que tem que saber o que está fazendo, né? O pessoal no grupo VIP, será que está ganhando dinheiro? Vamos entrar aqui? Olha aqui, galera, isso aqui eu recebo mensagem diariamente do pessoal aí que faz money, tá, galera? Isso é muito bom, olha aí, isso aí a galera vai mandando para nós, isso é surreal, quem está no grupo VIP faz isso aí diariamente, tá? Então vamos entender um pouco mais, olha aqui, isso aqui é o lucro da galera, a gente sempre está apostando, né? Olha aqui, galera, né? Olha outra mensagem aqui, pessoal, 2 dólares de lucro e assim vai indo, tá? Isso a gente recebe diariamente, 12 dólares de lucro, isso é o pessoal, né? Então se você querer fazer parte, fiz uma promoção apenas hoje por apenas 87 reais, isso mesmo, olha aí. Você vai ter meu indicador, meu minicurso e 3 meios de sala VIP por 87 reais, de 1,97 por 87. Lembrando que agorinha vai acabar as vagas, então se você teve oportunidade, entra agora mesmo, tá? Aqui a gente posta, olha aí o pessoal tendo os resultados, né? 230 dólares de lucro, então a gente sempre está apostando aí, tá? Olha aí o lucro da galera, isso é muito bom, né? O próprio depoimento da galera aí, eu fiz pergunta no grupo quem fez money, a galera votando, todo mundo fazendo, né? Isso é surreal. Então se você querer fazer parte, link logo abaixo, não perca tempo, né? E a Baby Doge, vamos entender o gráfico da Baby aqui, como que está. Tá? Pessoal, eu gosto de ver o gráfico da Baby, sabe o que é uma visão? Mensal, isso mesmo, mensal, porque a gente vai ter uma noção exata para onde a Babyzinha vai, que seria melhor, né galera? Então vamos pegar a cada 3 meses aí para a gente entender um pouco mais. Olha o que está acontecendo, é o que eu falo. Babyzinha, uma hora ou outra vai surpreender muita gente. Quem vai surpreender? Aqueles que vendeu, não acreditou, né? Aí é tarde, aí não adianta. Então vamos ver aqui, olha aqui. Olha o gráfico mensal, o que está acontecendo aqui, galera? Já pegou o suporte máximo da Baby, hein? Pode ser que venha agora o quê? Vem uma grande alta aí. Olha aí de onde que essa moeda estourou. Quem pegou no começo, explodiu, tá? Por isso que eu falo, quem pega no... Olha quando ela lançou, vamos dizer que você comprou ela aqui, né? Segurou, olha aqui, galera. Tanto. Só não fez dinheiro quem não quis aqui, tá? 4, 0, vamos ver quando ela lançou, quantos que tinha. Vamos pegar aqui. Olha ali, ó. Ela lançou com nenhum zero e depois, ó, 2, 0. E aí ela parou com quantos? 4, 0, pessoal. Lembrando que teve muita queima, porque é lançamento e tal, mas, ó, 4, 0. Então, aqui fez muita felicidade, muita gente. Só que ainda ela pode explodir muito mais, tá? Então é o que eu falo. Quem chega primeiro, beber água limpa. E a Bainz, o que a Bainz postou? Olha aqui, esse cachorro, né? O cachorro aí, ó, dia 3 de outubro, o cachorro Binance da WFH. Será que aqui está vindo aí novidades aí? Pessoal, o Baby Doge está na ponta, não tem como, né? Não sabemos a hora e o dia, mas está na ponta. Imagine chegar Natal e ter uma grande listagem, né? É o que eu falo. Quem está fora, não adianta choramigar, tá? Pode ser que Baby Doge pode vir em qualquer momento aí. Quem não acredita, vende. Por isso que eu falo. Eu tenho mais de 50 hoje moedas investidas. Por quê? Tem outras fontes de renda. Se você tem uma única fonte de renda, tem algo errado aí, né, galera? Não perca tempo, beleza? Então, eu quero que você analise. Se você quiser fazer parte, link logo abaixo. Não perca tempo. Aproveite a promoção, apenas 87. Depois vai voltar ao preço de 197, tá? O que você vai ter? Três meses de sala VIP. Meu indicador. O que é o indicador? Isso aqui, tá, galera? Vamos mudar aqui. O indicador que te mostra todas as entradas. Qual é o melhor papo pra você operar. Olha aí. Vamos pegar aqui. É o que eu falo. Quem tá na sala VIP, tá fazendo, né? Quem não tá, tá chorando em engano. Olha aqui o indicador. O que ele fez aqui, ó? Essa venda, tá? Vamos pegar que você entrou vendido. Quantos pegou aqui, ó? 6%, tá? Então, o indicador é muito top. E essa compra. Olha da onde veio essa compra aqui no indicador, né? Quantos que você tivesse pegado aqui de baixo. Lembrando que o gráfico é de 15 minutos, tá? Olha aí. 13%, beleza? Então, é isso aí. Link logo abaixo. Não perca tempo. E, como a gente já sabe, Binance vai ser listado aí. Qualquer momento, a gente sabe, são sombra de dúvida, né? Então, eu quero que vocês aí analisem, porque eu falo pra vocês diariamente. Baby Doge não se vende, Baby Doge se compra. E o melhor de tudo, olha aqui. Você pode pagar em mais de 21 mil empresas sem esforço usando Baby Doge Coin, né? Então, através da FCF. Olha aí. Que bacana, né? Você tem mais esses benefícios aí. Sempre novidade chegando aí da Baby Doge, né? E BSCD sempre trazendo. A Baby Doge agora está listado em Grove X, né? Como vocês viram, teve nova listagem aí. Não é uma grande corretora, mas quanto mais fala da Baby, melhor fica pra Baby Doge, né? Super da Baby Doge. Olha aqui, ó. Suporte Baby Doge. Suas ideias podem se transformar em obras de altas deslumbrantes, né? Nossa, você era doido de mais de AI e NFTs. Transforma NFTs cativantes. Beleza? Então, isso aí, ó. Como vocês sabem, a grande listagem que todo mundo estava falando, né? A Grove X, né? Não é uma grande, mas é o que eu falo. Uma hora ou outra, melhor do que nada, né? E a Baby Doge está ficando sinistra. Olha aí, ó. A gente está em rações aí. Está saindo a logo, hein? E se prepare onde essa moeda pode chegar, galera. Pode demorar, pode, mas vai chegar. Beleza? Então, deixa eu ficar nessa operação aqui que eu falo pra vocês, tá? Passei uma outra operação. Quem está no grupo vivo e pegou aqui a 100 LUNK, né, galera? Olha aqui, galera. O que foi isso aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Link logo abaixo. Não perca tempo. Valeu!